Mestre, alguma coisa o senhor também aprendeu com o seu aluno? Uma certa mediocridade. Quando conheci o senhor era um engraçadinho, um debochado. Eu lhe abri os olhos, eu aprofundei a sua arte e o fiz enfrentar a gravidade da vida. Mestre, voltemos no tempo, recorde o senhor. Não! O senhor, recorde, por um instante eu disse. 700 pessoas que me ajudaram. Que coisa primária. Tamanha vulgaridade é uma ofensa. É uma comédia, João. Deixa as pessoas felizes. Não, não, não. Manda um muito simplório. O senhor carece de grandeza, de transcendência. João, me derruba o filóculo, eu quero ver. Não, eu devo suportar isso aqui até o final. Mil libras eu aposto, mesmo diante do abismo, como um bode. Mulher continuaria rindo. Estamos apostando contra a alegria de Mulher. E ainda mais, ainda mais. 30 mil. E nós estamos apostando contra a alegria de ninguém. Estamos apostando se a alegria de Mulher é uma máscara sobre a qual se esconde um rosto sofredor. O rosto verdadeiro e inescapável de todos nós. Simples mortais. Me basta a vossa permissão para trocar de joelho. 30 mil libras, arcebispo. Na alegria eterna do Mulher. E? Ah, Mulher, vou trocar o joelho. Ai, que tirada divina, ela pode ir para trocar o joelho. Eu sou maravilhoso. Maravilhoso, Luque do Xerilão. Vocês não devem, vocês não devem, é assim, não devem, é assim, é. Ah, não, eu amo, 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 eu amo. É a música! Porra, esse texto é uma merda, eu não consigo. Só fala a mesma coisa, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, não dá. Trata-se da reprodução de uma discussão que há pouco nós tivemos. É, e o que adianta você ser escritor se você não consegue nem melhorar uma conversa? Discipline-se, Armando! Racine, texto! Ah, ah, Madame Molière deve dizer... É o fim de la piquaire! Madame Molière deve dizer... Ah. Ah, eu amo, olha. Então diga, a joelha, de genoux, allez, les deux. Joê, allez, vamos lá. Ah, não o ame, e já apareceu o quarto. Eu o amo, mate-me, e minhas últimas palavras serão, eu... Não dá, não dá, eu não consigo, eu não quero mais fazer essa merda, eu não sou brinhada. Eu disse para o quarto, e não para o jardim, garota mimada. Velho, geniu. Menino imbecil! Papai! Não! Não me chama de papai! É só uma peça de teatro, reverendíssima, é divertimento fácil. É o personagem, sabe, é um farsante, é um falso sacerdote, é um hipócrita, um cretino, bem fingido. Um homem de batina seduzindo uma mulher casada, é isso que o público vai ver, e a fé do povo confundir-se. Não, a fé em Deus, monsieur, a fé em certos sacerdotes imperfeitos que, não sei, talvez existam. Eles existem sim, ninguém duvida. Eu devo fugir, eu devo fugir, a senhora é o diabo? Mas, arcebispo, mas e Deus? O que faremos para que Deus não saiba? Eu posso falar com Deus, senhora? O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? A renda anual de 30 mil litros, todo respeito e influência possíveis, papai ficaria tão orgulhoso, Jean. O mais importante, Raquim, a posteridade saberá o que o descreverá de nós. Ei, o que é isso aí? Mas, Monser de Bar diz que em Roma todos... Quem em Roma? Quem usa isso em Roma, de Bar? A galera toda. Não, as prostitutas de Roma é que usam, tira. O sonho é em Roma, não é ele. Não, não, não! Segura o cavete. Vai! Coragem! Que Deus mesmo não o deixe, hein, te cogane? Você quis isso, agora segura a onda. E, sobretudo, ritmo. Aperte esse cu! Essa é a noite mais importante da sua vida. O rei! O rei! Agora é? É... Nesse momento, a única coisa que importa, nesse momento em que encarramos a história. Nesse momento em que Louis XIV, pela primeira vez, se dispõe da ordem de ataques. O que esse homem está fazendo, senhor? Majestade, deixo aqui essa camisa. Ela pertence ao teu poderoso império. Eu deixo aqui também as minhas calças. Elas pertencem ao seu vasto e poderoso império. Lavantei, faça alguma coisa, esse homem está perturbado. Desexcomungue eu agora. E se essa descomunhão não chegar a tempo, nós cortamos a sua cabeça. Lembre-se a quem o senhor deve tudo. Quem o colocou no topo. Quem o livrou da meritriz da sua mulher. Racine. Vai, padre de festa junina. Será uma morte terrível, como são todas. Mas se for em cena, já será sublime. Sublime. Já uma morte assim, ela pode ser narrada a posteridade, como uma fábula impregnada de significado. Imagine só o seu público rindo ao fundo. O grande comediante mergulhando no horror do nada. Por fim, João, você fará uma grande tragédia. Não, não. Eu não quero morrer assim, não. Ah, não.